às vezes a gente me pergunta né porque que a sede em curitiba é uma questão bacana assim a sede da templar's trust né é uma cidade ecológica tempo do gm lerner lá que negócio arquitetônico de planejamento urbano e tal né mas está em curitiba sofre um preconceito sabe o uma vez eu fui numa reunião na xp e ela tinha recém entrado lá nos quadros da xp o paulo gouveia ele tinha saído do grupo e bx é considerado aquele advogado e começou cedo lá no grupo e bx era considerado o braço direito do ike batista nos seus ipos né que eu levantei 18 bilhões para o ike e tal foi uma reunião bem intensa assim ele é muito marrento né e no final foi acompanhar até o elevador e ele falou assim mas escuta aí lá para curitiba tem voos regulares e tal aí eu disse não tem curitiba é a quarta capital mas quarto maior PIB entre as capitais tem voos regulares de todas as companhias né então o pessoal daí da xp vai porra rapaz a gente é o saco do cara e tal o que que é isso é esses capial do meio do mato lá de curitiba assim tanto que quando eu voltei cara nós mandamos fazer uma propaganda seguinte ó e a gente distribuía tipo um folder né do nosso negócio e tinha ali uma foto bonito assim um entardecer meio violeta assim no jardim botânico e o folder dizia o seguinte ó se você quer abrir o capital da sua empresa e você já bateu com a cara na porta no Itaim Bibi e no Leblon você tem duas alternativas aí tinha dois x duas opções para o cara escolher indicar ou você desiste de ir para a bolsa ou você pega o primeiro avião para Curitiba então a gente acabou usando isso como como uma uma marra mesmo né de venha para cá que aqui a gente é diferente é uma coisa meio outsider que não é a Faria Lima e nem nem o Leblon que é onde o centro financeiro acontece e numa certa altura naquele momento em 2012 ali eu também fiz essa correlação a o Jordan Belfort lá ficou famoso com aquele livro no 2013 mas não 2000 livro de 2007 2013 tem uma teve uma adaptação e daí lançaram no Brasil né isso era 2012 logo em seguida eu li o livro ele dizia o seguinte quando ele foi montar lá Strato Walkman Strato Walkman né que era a corretora de valores dele é ele montou ela em Long Island que fica ali no estado de Nova York mas ele fugia completamente dos padrões de Wall Street era longe de Wall Street por quê porque ele disse que em Wall Street o cara ia almoçar ali e roubava os seus corretores né os seus melhores corretores estavam sempre sobre 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 ataque e o network era muito muito pesado e em Long Island todos os caras inteligentes e ambiciosos ou vinham trabalhar com ele ou ficavam sem ter o que fazer no mercado de capitais então ele era a única porta né a gente sempre quis fazer isso de aproveitando essa mística assim que Curitiba tem de ser o contraponto a Faria Lima e contraponto ao Itaim mas hoje em dia eu vejo o seguinte ó não dá pra ir contra o sistema o dinheiro tá em São Paulo mesmo e é pra lá que um empresário o empresário deve ter uma base em São Paulo isso é imprescindível é ali que o negócio não dá pra lutar contra o sistema em São Paulo Com E